Vamos fazer agora a análise da luta entre a Marina Rodrigues, que enfrentou a Carla Esparza, aqui comigo o Capitão Carisma, o João Menegale e Barbie. Barbie, depois que a gente escuta as análises do round extra, fica até sem graça acompanhar as lutas, porque foi exatamente o que sua análise previu, né? Marina com um jogo de queda terrível, né? Com a defesa de queda terrível. Lamentavelmente, eu acho que a defesa de queda da Marina nunca esteve tão mal quanto nessa luta. Ela até que fez um trabalho decente da guarda, que ela estava evitando o ground and pound mais agressivo e trabalhando com as cotoveladas por baixo, e isso causou um dano visível, cortou e inchou o olho da Esparza. E eu acho que foi isso que fez a Esparza se jogar naquela chave de pé reta duas vezes e quase entregar os dois rounds por causa disso. Mas sabe que assim, você fazer um bom trabalho da guarda, em geral não é uma boa ideia, porque você está deixando a luta no chão e querendo ou não, quem está por cima sempre tem mais chance de pontuar do que quem está por baixo. Porque beleza, você pode colocar uma cotovelada aqui e ali, mas se a pessoa de cima bate, em geral é com mais efeito, porque ela tem a gravidade a favor dela, sabe? Além de impressionar mais os juízes. E querendo ou não, assim, a luta foi justa para a Esparza, porque não é como se ela estivesse sendo absurdamente inativa por cima. Ela estava fazendo um bom trabalho. A gente veio desde a luta com a Randa Marcos esperando essa melhora no grappling da Marina. A gente teve a grande decepção contra a Cynthia Calvillo em uma luta que a Marina estava dominando, tomou um 10x8 no último round por causa dessa deficiência no grappling. E apesar dela ter se dado bem em questão de transições, em questão de fazer guarda, ela perdeu ainda assim, de forma bem tranquila, e eu acho que agora já é meio seguro dizer que essa não é uma brecha que vai ser preenchida de forma tão simples assim. É bem complicado, né? Porque tem um jogo em pé muito eficiente, né? Mostrou aí a sua potência, a sua habilidade, Barbie. Mas com esse, como você disse, com esse jogo de chão, com essa defesa de queda, ela não vai muito longe, não. Pois é, não tem nem como ir. Ela tem uma trocação bem ajeitada, mas dessa vez eu fiquei incrédulo com a defesa de quedas. Eu tinha a sensação que ela não estava barrando uma queda. Uma mesmo, sabe? E quando ela barrava, ela não estava tentando levantar. Isso que estava me deixando mais angustiado. Ela estava, desde o primeiro round, a luta caiu no chão com 30 segundos, e ela estava muito relaxada em perder a luta inteira ali. Ela estava trabalhando os cotovelados. Beleza, mas ainda assim você está numa posição desfavorecida. Por que você está tranquilo com isso? Você devia estar colocando o pé no quadril e tentando levantar. É claro que é ótimo você poder trabalhar por baixo quando obrigada, mas eu achei impressionante o tanto que é fácil estabilizar a Marina no chão. Ela não oferece resistência nenhuma a deitar as costas e ficar por lá. É bem complicado. No terceiro round, ela conseguiu levantar algumas vezes, mas a Spaza também já estava um pouco cansada. Tomou uma pedalada na cara ali, quase foi um nocaute. Enfim, tem muita coisa para melhorar no jogo da Marina. Barbie, você acha que ela precisa trocar de equipe e treinar em novos áreas? O que você diria, se fosse dizer para a Marina? Eu não sei. Eu realmente fico pensando se não é uma questão de falta de jeito para a coisa. O que é normal, todo lutador tem seu teto e a Marina já é uma das dez melhores lutadoras do mundo. O que eu fico pensando é se não chegou o teto dela. Porque existiram lutadores que não tinham jeito algum para defender quedas. E a Marina tem um biotipo que é meio que comparável a desses lutadores. Eu lembro sempre do Carlos Condit, por exemplo. Caras como ele, o Nick Dias, que são caras mais altos, longos, que estão sempre tentando implementar um estilo de luta baseado em volume de golpes andando para frente. E aí eles enfrentam oponentes mais baixos, que vão muito rapidamente nas pernas deles. E aí, como eles são muito altos, tem muita perna, a Marina tem muita perna para ser pega e derrubada. Esse tipo de coisa acontece. Se eu fosse dizer algo para a Marina, seria Bicho, você tem que passar seis meses tentando colocar o pé no quadril e levantar. Porque não adianta você ficar no chão. Não adianta você ficar tomando atraso e sendo controlado por minutos. Porque não é como se a luta para em pé e ela é extremamente efetiva. Ela é uma lutadora de volume. Ela é uma lutadora de acúmulo de golpes. Não é alguém que vai chegar em pé e dar knockdown com golpes. Não acontece muito. É pé no quadril, empurrar. Se não empurrar, ela tem que estar na raspagem. Porque trabalho na guarda, para mim, é a última opção. Porque trabalho na guarda, você está cedendo algo para o seu adversário. E a intenção nunca pode ser ceder. Especialmente no primeiro round. É isso aí. Está aqui a análise do nosso especialista. Se você concordou com ele, deixe um comentário. Se não, também lembrando, segunda-feira, 21 horas, temos nosso podcast round extra. Vamos trazer tudo o que aconteceu no UFC Ilha da Luta número 3. É isso aí... Obrigado.